Oi! Oi! Tudo bem? Mais um vídeo de look no provador, que eu sei que vocês gostam, eu gosto, vocês gostam, nós gostamos! Eu fui no Garten Shopping com a minha filhada, a Manu, e nós duas gostamos aí, ó, de olhar as lojas, gostamos de ver as peças, gostamos de provar as peças, por isso fizemos aí um look no provador na C&A. Então assim, gente, muito legal, tem três looks meus e tem três looks delas, que o primeiro look, na verdade, como vocês podem ver, foi um look tal madrinha, tal afilhada. Eu peguei essa blusa na sessão infantil, mas o número 16, tipo, super deu certo pra mim. Eu amei essa t-shirt, sério, eu quase levei, porque ela tá escrito Influencer, e eu achei muito legal, achei ela muito bonita, tinha umas franjinhas assim na barra. Essa t-shirt tava por R$29,90, tanto a minha, né, quanto a dela. E essa bermudinha dela, gente, era de malinha, e era cheia de margaridas, eu achei muito, 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 muito fofo. Eu até fiquei de experimentar a 16, mas acabei não pegando, e daí coloquei com a bermuda do outro look, que é uma bermuda também mostarda, que eu achei bem linda, bem cintura alta, com bastante trash, achei ela maravilhosa. A da Manu tava por R$49,99, e a mostarda tava por R$69,99, que eu achei ela linda. E essa cor também, né, gente, é a cor aí do nosso verão. Próximo look da Manu é esse vestidinho aí, estampado. Ele era muito bonito, assim, ele era bem soltinho, bem fresquinho, um tecido bem leve. Eu achei essa estampa bem bonita, com um fundo escuro, né, e atrás ela tinha vários detalhes, assim, várias faixinhas, assim, e tinha um zíperzinho do lado pra ajudar a colocar. E ele estava numa super promoção de R$39,99 por R$29,99. O meu segundo look, então eu só troquei a t-shirt, porque eu achei que aquele shorts mostarda ali ia ficar maravilhoso com uma blusa de poá. E essa blusinha branca de bolinha preta, eu achei muito linda, sério. Fiquei assim, ó, pensando se eu não ia levar, mas eu acho que eu preferi uma preta de bolinha branca. E ela estava por R$25,99, e eu achei ela muito linda. O terceiro e último look da Manu, ela mesma que escolheu, né, gente, todos os looks, inclusive. E essa blusa de unicórnio, porque ela ama unicórnio. Essa blusa tem os mesmos detalhes da franjinha, igual aquela primeira da Influencer, né, só que ela é em rosinha, e daí o unicórnio é meio holográfico, assim, é super douradinho, assim, super bonitinho. A blusa estava por R$29,99, e ela colocou com um shortzinho jeans por R$49,99. Esse shortzinho jeans também tinha bastante, é, bastante stretch, e tinha uma dobradinha, assim, na barra, bem linda. Ah, minha filhada, ela é um estilo puro, né, gente? Ela tem Instagram, inclusive, segue ela lá. Toda, toda, adora tirar foto, adora provar roupa, meu, é uma festa nós duas lá naquele shopping. E o meu último look, então, essa t-shirt era muito linda, tinha uma estampa ali com flores, e eu coloquei junto com um shortzinho de poá. Esse short parecia uma saia de tão levezinho e bem larguinho, sabe? Eu fiquei entre pegar um P e pegar um M, mas acho que o M, ele ficou tão soltinho que parecia uma saia. E eu gostei bastante desse efeito, sabe? Se é um short, mas na verdade foi uma saia. O short, então, estava por R$69,99, e a blusa R$19,99. Esse foram os nossos looks lá na C&A, mas fica ligadinha que logo tem o de outra loja. Por quê? Porque somos dessa e amamos look no provador. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.